Olá! Hoje vai ser um vídeo de compra do mês. Estamos indo lá no Atacadista pra poder fazer compra do mês. E antes de eu começar, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei. Já cheguei aqui, ó, no Atacadista. A gente vai comprar as nossas compras. Vamos levar dois achocolatados desse aqui, que é muito bom. Vou levar desse pó de café, que a gente gostou, R$14,90. Esse aqui a gente não gostou de mexer. Ó, vamos levar desse feijão aqui, R$5,49, tá? Vamos aproveitar, que tá bem mais em conta do que lá perto de casa. O feijão, né? Tem esse quicaldo aqui também, que é maravilhoso, cozinha muito bem. Esse máximo já também comprei, R$7,99. Tem o feijão branco, quase eu não uso, só de vez em conto, tem muito tempo que eu não compro, né, gente? Só que eu achei um precinho mais carinho, R$8,49, meio quilo. E tem esse quibe aqui. Sabe que eu levei mês passado, ainda nem utilizei? Falta comprar carne moída. Vou levar uma farinha de mesa, tá? Porque eu já tenho uma lá, de mês passado, e eu quase nem uso, né? Mas é muito bom. Esse quibe aqui, ó, gente, maravilhoso, tá? Pode comprar aí, tá? Mas eu nem utilizei ainda, não, tá? Mas as meninas já me aconselhou, que é bom. Vou levar esse grão de bico. Ó, aqui eu e minha filha tava decidindo levar o grão de bico ou não. Porque mesmo minha filha também é igual eu, sempre correndo mais barato. Aqui é a sobrecoxa, R$12,98. Aqui nesse atacadista, só vou levar o frango, tá? E o restante das carnes, eu deixo pra comprar no dia da promoção, que é terça e quinta, lá no meu bar. Esse mês eu tô achando aqui mais caras as coisas. 20 ovos. Comprei esse biscoito aqui, ó, de arroz, tá? Dois pacotes de biscoito. Comprei um chocolate amargo pra mim, tá? Ó, minha filha já quis ao leite, tá? Comprei duas batatas dessa aqui, ó. 400 gramas, tava R$10,00 cada um. Aí compramos quatro caixas de leite, tá? Que é onde a gente comprou também, algumas coisinhas. Quatro caixas de leite integral. E compramos quatro de coco. Comprei esse patê aqui, ó, de atum light, tá? Uma farinha de mesa, mas tem ainda lá no armário do mês passado. Milho de pipoca, a gente comprou três, ó. Três pacotes. Compramos um milho, tá? Pra fazer um bolo. Comprei essa maisena aqui, ó. Um quilo, tá? Amido. Aí deixa eu mostrar pra cá. Aí compramos farinha de aveia, tá? Compramos cinco caixas dessa. Compramos quatro desse biscoito aqui, ó. Biscoito de sal. Aí meu esposo comprou esse aqui, ó. Kit Kat, cinco. Cinco desse. Aí compramos as carnes também. Compramos quatro dessa aqui, ó. Frango a passarinho, tá? Quatro de frango a passarinho. E compramos de filé de peito. Quatro desse. Aí compramos arroz. Mês passado não deu, gente. A gente teve que completar. A gente teve que comprar depois. Compramos quinze, tá? Compramos vinte esse mês, tá? Desse arroz aqui, tá? Muito bom. Aí açúcar, a gente compramos... Três. Nove. Nove desse açúcar aqui, ó, gente. Nunca comprei desse aqui, não. Minha esposa hoje comprou lá na... Ele é extra fino. Aí compramos nove desse. Aí compramos dois macarrões desse aqui de um... De quinhentas gramas. Compramos dois. Comprei uma farinha. Um aipim. Né? Um aipim desse. Dois achocolatados. Três fubá. Nove. Compramos nove feijão, tá, gente? Eu até falei com vocês, cinco dava. Mas esse mês a gente gastou mais um pouquinho de feijão, tá? Meu esposo que mais gosta. Nove feijão aqui. Compramos três tapioca. Três suco de caju. Tava bem baratinho. Acho que o seu doente... Dois reais. Dois reais. Compramos um vinagre. Compramos o alho. O alho tava dez e oitenta e seis. Uma caixa de focho. Aí comprei o sabão em pó, tá, gente? Lembra que eu falei pra vocês? Que aqui em casa durou dois meses. Ainda tenho ainda lá, tá? E comprei desse saco aqui, ó. Grandão. Tá? Dois quilos e quatrocentas de gramas. Comprei desse Urca. Muito bom. Aí comprei um papel gênico. Mas tem outro fechado lá. Mostra. Compramos quatro. Pó de café. Comprei um frocão, porque eu ainda tenho metade de um frocão de mês passado. Lembra que eu falei pra vocês que eu me arrependi de não ter comprado grão de bico? Aí comprei, ó. Grão de bico. Tava dois e pouquinho. Como eu mostrei vocês aí. Compramos três massas de tomate, mas quase a gente não tá usando ainda. Metade de mês passado. Compramos esse sacão aqui, ó. De fofura. Quatro desse de batata andulada. Aí compram mais um pacote desse aqui, ó. De cebola. Aí comprei couve, tá? Que até amassou um pouquinho lá no carro. Uma couve. Fruta, tá? Tava bem baratinho, ó. Compramos lá mesmo pra aproveitar o tempo, né? Sete e sessenta e nove. Saindo três e oitenta e nove. Que as meninas sempre perguntam, tá? Banana d'água. Aí trouxemos também, ó. Porque a gente faz muito café da manhã, né? Minha filha tá fazendo café da manhã na... Saudável, né? Aí foi nove e vinte e sete. Dois quilos e pouco, ó. Menos de banana bonita, tá? Aí compramos dessas batatas aqui, ó. Pequenininha. Dois oitenta e nove. Aí compramos quatro. Mas cada uma com um valor diferente, ó. Dois oitenta e dois. Essa aqui foi um e sessenta e oito. E essa aqui foi um e setenta e um. E essa aqui foi dois e seis. Tá? Então trouxemos quatro pacotes. Aí trouxemos melão também. Que melão é maravilhoso, tá? Que eu vou fazer uma receitinha aí com vocês. Minha filha também comprou lá na farmácia. Lá no mercado. Esse é a septi aqui. Aí compramos também, ó. Então daqui a gente já mostrou quase tudo, né? As batatas eu já mostrei. Aí quando trouxemos também três sacas de pão. Três por onze. E esse mel aqui. Esse mel foi quanto? Doze. Doze reais. Aí eu vou falar pra vocês o valor. Essas compras aqui deu setecentos e vinte e dois e sessenta e cinco reais, tá? Isso tudo aqui. Ó, teve bastante coisa. Só não veio produto de limpeza. Porque aí produto de limpeza, pasta de dente, tudo a gente já tem. Que a gente fez compra de reposição. Talvez vai sair um vídeo antes desse aqui. Pra mostrar pra vocês aí. Ó, meus amores. Comprei esse melão aqui, ó. Tá? Aí eu vou... Vou tirar essas sementes aqui. Que eu vou tá utilizando. Tá? Aí eu corto ele. Corto o melão. E boto nos potinhos. Aí eu faço suco. Dá pra fazer também... É... Comer em fatia também, sabe? Minha filha gosta mais em fatia. Eu gosto mais em suco. E tem essa abóbora aqui também que eu vou cortar. Fatia ela também, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês bem rapidinho, tá? Que eu vou guardar. Esse aqui é o melão que eu cortei, tá? Que a gente... Minha filha gosta de comer assim, ó. Picadinho, tá? Depois do almoço. E a casca, gente. Eu não jogo fora que eu faço suco, tá? E a semente também. Vou fazer uma... Eu vou fazer uma dica aí pra vocês. Então fica... Fica até o final desse vídeo. Que eu vou mostrar pra vocês aí. O que eu vou fazer com a semente do... Do melão, tá? Cortadinha, tá? Aí eu guardo na geladeira e depois cozinho, tá? Hoje eu não vou cozinhar não, tá? Aí vai ficar assim, tá? E também já cortei a couve também. Tô mostrando bem rapidinho pra vocês, porque eu vou guardar. Ó. Já cortei a couve bem cortadinha. Aí deixo nessas vasilhas. Aí quando eu preciso, é só tirar ali. Eu faço suco também, tá? Suco de couve, tá? Aí esse estalo dá pra me botar no arroz. Dá pra me botar no arroz. Dá pra fazer aquele suco... Aquele suco verde também, sabe? Eu utilizo, tá? Então são essas dessas coisas aqui que eu vou guardar na geladeira. O que vocês acharam aí? Aqui é a semente do melão, tá? Eu vou colocar o leite aqui e tal. Isso aqui é pra você que é intolerante. Aqui é 500ml de água filtrada. Agora é só bater e já coloquei aqui na garrafa e botar na geladeira, tá? Eu nem finalizei esse vlog aqui com vocês, tá? Como eu estava de noite, a gente chegou aqui já tarde. Colocar as compras. Fiz esse leite vegetal pra vocês. Mas acabei perdendo a última gravação. Eu provando aí com vocês, tá? Aí eu vou ficar devendo vocês aí. Porque aí eu fui limpar a memória do meu telefone. Acabei apagando o vídeo, tá? Mas ele tem um sabor neutro, tá? E outra coisa. O máximo é 3 dias na geladeira, tá? Mas eu aconselho vocês a fazerem na hora, tá? Bater no liquidificador e tomar, tá? Muito bom mesmo, tá? Eu gostei. E vocês aí, economizam também um dininho. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes e pra aquelas pessoas que também precisam desse vídeo aqui. E tem intolerância ao lactose. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal. Deixe seu gostei. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.